Mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Não pego não, corporativismo Não pego, não pego, não pego não Não pego te saber de novo E os camisões? O pessoal é amigo, pá. Você tá feito gamarra, né? Eu sou amigo, né? Manda uma música da terra do gamarra agora, vamos lá. E o Leandro Gamarra manda um alô pra família. É Impera Dambuco. A manga rosa quer o gocinho. É lama dura, saco de joalho, jabô de cabelo, olhar noturno. Vejo travos de um bucajá. Pele macia, carne de cajum, saliva doce, doce, mel de urussu. Linda, morena, frutadilha, estemporana, caldo de canacayana, vou te desfrutar. Linda, morena, frutadilha, estemporana, caldo de canacayana, vem me desfrutar. Morena, tropicana, eu quero o teu sabor. Oi, 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 morena, tropicana, eu quero o teu sabor. Oi, 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 loirinha, lusitana, eu quero o teu sabor. Oi, 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 morena, tropicana. Até a próxima. Até a próxima. Tugue, taga, oi, 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 da manga rosa, eu quero o gosto. Bela, madura, saco de joalho, jabô de cabelo, olhar noturno. Vejo travos de um bucajá. Pele macia, carne de cajum, saliva doce, doce, mel de urussu. Um abraço, Guarildo. Temporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda, morena, fruta de vez, temporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena, tropicana, eu quero o teu sabor. Oi, 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 morena, tropicana, eu quero o teu sabor. Oi, 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 um abraço pro Esforza. Eu quero o teu sabor. Oi, 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 morena, tropicana, eu quero o teu sabor. Oi, 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 oi. Oi, 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 Deixa que meu samba sabe tudo sem você Não acredito que o meu samba só dependa de você A dor é mimindo eu, a culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais chorar, saudade fez o samba em seu lugar Deixa que meu samba sabe tudo sem você Não acredito que o meu samba só dependa de você A dor é mimindo eu, a culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais chorar, saudade fez o samba em seu lugar Saudade fez o samba em seu lugar Deixa que meu samba sabe tudo sem você Não acredito que o meu samba só dependa de você A dor é mimindo eu, a culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais chorar, saudade fez o samba em seu lugar Deixa que meu samba sabe tudo sem você Não acredito que o meu samba só dependa de você A dor é mimindo eu, a culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais chorar, saudade fez o samba Saudade fez o samba, saudade fez o samba em seu lugar E a tristeza diz a ela que sem ela não pode ser Desliga a prece, ela regressa, porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade que sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa linda Pois há menos peixinhos a nadar no mar, porque os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços, os abraçosão de ser e dois abraços Apertado assim, calado assim, colado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de você longe de mim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Vem a tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Dizendo a prece, ela regressa, porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade que sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa linda Pois há menos peixinhos a nadar no mar, porque os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços, os abraçosão de ser e dois abraços Apertado assim, calado assim, amado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você longe de mim Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim Eu quero mais esse negócio de você viver sem mim Vamos deixar desse negócio de você longe de mim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim O que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Tem uma música que diz Lá no Brasil tem uma música, você conhece o Milton Nascimento? O artista tem que ir onde o povo está Então, você vai ver Valeu, boa viagem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E eu não precisava provar nada pra ninguém Fiz em mil pedaços pra você juntar Eu iria sempre achar explicação do que eu sentia Como um anjo caído, questão de entender Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo Eu já não me emprego, se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Sei que você sabe quase sem querer Quero o mesmo que você Tão correto e tão bonito O infinito é realmente Dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você estava chorando Foi então que eu percebi Quando eu te quero tanto Já não me preocupo com você, eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Sei que você sabe quase sem querer Eu quero mesmo que você Eu quero mesmo que você